Área externa da emissora, torre de transmissão medindo 98 metros de altura. Sala de coordenação e controle master, de onde exibimos toda a programação, inclusive local, através de 4 VTs, sistema DIC. Estúdio de gravação, aqui gravamos e apresentamos o Jornal da Paraíba, Globo Esporte, melhores momentos do esporte espetacular. Bom dia Paraíba, a palavra sua e eventos locais.